Cuidado, viu? Porque existem muitas substâncias tóxicas em vários cosméticos que nós podemos estar utilizando diariamente. Eu, por exemplo, fiquei muito triste quando depois de eu estar aqui no Brasil, há 15 anos, 17 anos, fazendo campanha contra os parabenos, eu ainda encontro marcas utilizando os conservantes chamados parabenos nos seus produtos. Os parabenos são cancerígenos, causam câncer. Eu ainda também fico muito triste, muito chateado quando eu vejo muitas empresas utilizando para fabricar protetores solares a avobenzona. Eu sou contra, eu sou contra. Octocryleno, eu sou contra, não é legal usar isso. A avobenzona mistura com octocryleno, que vai misturar com outro filtro chamado oxibenzona ou benzofenona 3. E aí você vai fazer uma substância cancerígena gigante. Você vai causar lesões no DNA das células da pele. O consumidor compra o produto, acha que está se protegendo, não está se protegendo. Está destruindo a própria pele. Tem outro filtro solar usado também na composição, que se chama 3,4-metilbenzilideno cânfora. O nome é complicado, né? E os efeitos maléficos que esse produto causa no nosso corpo também são complicados, tá? Ah, e detalhe, não é só na pele, viu? Esses filtros solares perigosos, eles podem cair na corrente sanguínea e aí trazer, assim, efeitos terríveis para a nossa saúde. Agora, tem uma substância, que é uma substância que está presente, ela está presente, não em todos, mas em alguns esmaltes, em alguns fixadores de cabelo, em alguns perfumes, em algumas fragrâncias. E o nome dessa substância é fitalato. Fitalato. Esses fitalatos são substâncias tóxicas. E vocês acham que eu estou falando de alergia na pele, de irritação na pele. Eu não tenho medo de irritação na pele. É só passar um hidratante e a pele fica boa. Não tenho medo de alergia na pele. É só você parar de usar o produto, a alergia vai embora. Ninguém morre por causa disso. Eu tenho medo de doenças no corpo, causadas pela absorção dessas substâncias maléficas, malignas. Agora, voltando a falar dos fitalatos, o que os fitalatos podem fazer? Só para você ter uma ideia, os fitalatos, eles penetram na pele, caem na circulação, vai para a circulação sanguínea. E aí, se a mulher estiver grávida, e se ela estiver grávida de um feto masculino, se ela estiver grávida de um menino, esse menino, ele pode nascer com má formação, uma má formação nos seus genitais. Então, essa questão de toxicidade cosmética é séria. Ah, tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês também. Tem muita gente aí que está orgulhosa de estar vendendo retinol. Tem muita gente falando, retinol, é o retinol. Bom, você sabia que o retinol, se ele for usado na presença de sol, pode manchar a pele, mas mancha eu também não ligo, porque mancha depois você clareia. Mas o que é mais grave? Se o retinol for utilizado por uma mulher grávida, esse retinol pode cair na corrente sanguínea e pode também fazer com que o bebê, esse caso pode ser o bebê menino ou o bebê menina, nasça com má formação, má formação fetal. É um efeito que nós chamamos de efeito teratogênico. Então, pessoal, olha, cosmética é coisa séria, a escolha da marca é coisa séria. A gente não pode cair em propaganda, a gente tem que ficar de olho e vocês têm que fazer igual as mulheres norte-americanas, né? Vocês pegam o produto aqui, ó, me deram aqui um protetor que inclusive eu adoro ele, Biosolier Plus, fator 90 da marca da Tina, e você tem que vir aqui na lateral da caixinha e ler tudo. Aqui, olha que bacana, ó, livre de avobenzona, livre de oxibenzona, livre de benzofenona 3, metilbenzilideno cânfora não tem, óleo mineral não tem, parabeno não tem, dermatologicamente testado. Tá bom? Então, precisando de alguma coisa, eu tô aqui às ordens, o vídeo já acabou, só queria falar uma coisa, olha, eu fui a primeira pessoa no Brasil a dar aula de toxicologia cosmética. É uma disciplina que eu ministro essa disciplina pra farmacêuticos, pra químicos, pra médicos, pra biomédicos, pra todos os profissionais que trabalham com cosméticos e trabalham com pele, pras esteticistas também. Eu fui a primeira pessoa, e quando eu comecei a ministrar essa disciplina, o pessoal ficou bravo comigo, o pessoal ficou bravo, porque o pessoal não queria que eu alertasse sobre os perigos dessas substâncias, mas eu não quis nem saber, eu alertei assim mesmo, trouxe a Adatina para o Brasil, que é a empresa que eu trabalho hoje, onde a gente tem esse compromisso com vocês, tá bom? Devem existir outras marcas boas aí, não sei, não, não sei, tá? Mas aqui, onde eu trabalho, nós não usamos. Gostou do vídeo? Então você vai se inscrever no meu canal, curte esse vídeo, clica no sininho também, que toda hora tem novidade bem bacana, pra gente saber tudo sobre pele, tudo sobre os cosméticos, os dermocosméticos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho